. Eu acho que eu fui um artista brasileiro de todos os tempos. Gonzaga é, talvez, a maior paixão musical minha. O grande intérprete da Alma Sertaneja. Gonzaga foi a voz do seu povo, né? Foi o nosso Elvis Presley. O projeto doação vai fazer agora três anos de resistência. E esse projeto é resgatar, envolver tanto a comunidade, as crianças, adolescentes e adultos, participam da doação, mas com o objetivo de trocar aqui, a gente faz uma pesquisa com os pais, uma reunião com os pais, para saber a disciplina deles na escola, ali de casa, e aí para poder participar da doação. A ideia do doação Peixinhos, o nome é meu, assim, de estar fazendo uma ação no bairro, na comunidade. Mas a vontade de trabalhar com a comunidade e tal, num tempo integral, era de Chico Sainz. E a gente era parceiro de música e sempre estava conversando sobre essas questões de dar ocupação à meninada na comunidade ou no centro da cidade. Música É só paisagem cenoura. Aí então vai. E começa a paisagem cenoura, ok? É sim. Música Música Pois, vamos apresentar os seus acompanhantes. Ah, vamos. Aqui, primeiro, aqui na minha esquerda, apresento o Dominguinhos, que me acompanha, perna de pichititim, tocando sanfona. Esse caboclo é fogo, é o rei do forró. Rei do forró. Ele não gosta do forró, não. É forró mesmo. Música Música O Guiz Gonzaga influenciou centenas de artistas. Criou um estilo, um jeito especial de cantar e de tocar a alma do povo. Entre tantos e tantos herdeiros. Porém, um deles, talvez, possa ser chamado de filho musical de Gonzagão. Dominguinhos. Cerca de 3 quartos da economia de Pernambuco se situa no litoral Então é um estado que tem essa característica Uma economia fortemente concentrada no litoral Fortemente concentrada na região metropolitana do Recife E fortemente concentrada no Recife Que deve representar cerca de 50% da economia do estado Fortaleza construiu o maior e mais imponente estádio nordestino para a Copa A Arena Castelão impressiona por fora e por dentro As obras ocorreram sem sobressaltos, tudo dentro do prazo A Arena Castelão, além de ter sido a primeira a ficar pronta Para a Copa do Mundo de 2014 no nosso país Aqui, e antecipamos 4 meses É raro você ver em uma obra pública, você antecipar prazo A obra do Castelão começou com o valor da obra 486 milhões E terminamos com 486 milhões Não houve aqui o acréscimo de nenhum centavo de valor A Arena Castelão começou com o valor da obra